No baile do juramento, é baile de cv Tá dois aqui, entendeu, bebê? Que ele explique, juramento tá com nós mesmo É o trem do bzK que se encontra Só pode olhar e babar No juramento é cv Ela vem pro juramento querendo dar pra bandido Caralho, que é isso Ela arrasa a xarequinha no pêutão da 4 Ela arrasa a xarequinha no pêutão da 4 Ela arrasa a xarequinha Eu venho fudendo o juramento Joga a xareque, se envolve Tá vindo pro juramento Pra dar por menos de goque Joga a xareque, se envolve Tá vindo pro juramento Pra dar por menos de goque Ela vem pro juramento Querendo dar pra bandido Ela vem pro juramento querendo dar pra bandido Ela rastra a charaquinha no bodão das 4 Ela rastra a charaquinha no bodão das 4 Ela rastra a charaquinha Eu vem foder no juramento Se tu quer poder com os faixa preta, então pode vir novinha, pode, pode vir novinha Porque a tropa do Jura vai te arrebentar na vara, porque a tropa do Jura vai te arrebentar na vara Mano, o bazuca te pega firme e te deixa enguiçada O leobarrão que te pega firme e te deixa enguiçada Mano, o leobarrão que te pega firme e te deixa enguiçada Vai fazer contigo que o maior tá faz com a barca Vai fazer contigo que o maior tá faz com a barca Mano, o rondinho te pega firme e te deixa enguiçada Mano, o rapinha te pega firme e te deixa enguiçada O WD que te taca firme e te deixa enguiçada Vai fazer contigo que o maior tá faz com a barca Vai fazer contigo, pura, pura Mano, o cria te taca firme e te deixa enguiçada Mano, o marlinho te pega firme e te deixa enguiçada Vai fazer contigo que o meiota faz cabar Vai fazer contigo O revoltado te pega firme e te deixa alinguiçada Mano o bobina te pega firme e te deixa alinguiçada Mano o negão que te pega firme e te deixa alinguiçada Vai fazer contigo que o meiota faz cabar Vai fazer contigo que o meiota O dentadura te pega firme e te deixa alinguiçada O bigodinho te pega firme e te deixa alinguiçada Vai fazer contigo que o meiota faz cabar Que o gaiota faz cabra Tropa do Tropa do Tropa do Desentoco o arsenal Tropa do juramento é foda Desentoco o arsenal balido Juramento é foda O balido juramento tá foda Esse é o mano bazuca Que tá puxando a tropa Esse é o L.O. Que tá puxando a tropa Esse é meu mano baby Que tá puxando a tropa Esse é o mano rondinho Que tá puxando a tropa Esse é o mano negão Que tá puxando a tropa Esse é o Júnior da bolsa Que tá puxando a tropa Enfila a indiana levantando O meio até Enfila a indiana levantando A pistola Levanta as pistolas Levanta o fuzil Puxa a tropa Olha a tropa do juramento Vindo aí ó Aí eles passando ó Hoje se toca o arsenal A tropa do juramento Se toca o arsenal Tropa do juramento é foda Enfila a indiana levantando O meio até Enfila a indiana levantando A pistola Levanta as pistolas Levanta os fuzil Puxa a tropa Olha a tropa do juramento Vindo aí ó Aí eles passando ó Hoje se toca o arsenal A tropa do juramento é foda Não conhece a piscina do juramento Não conhece a piscina do juramento Não conhece a piscina do juramento Vê se tu me escuta Ela fica naquela parte Tem forma de meia lua Aqui o bagulho é doido E o bonde tá naquele clima Eu vou comer tua bucetinha Dentro, 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 dentro Dentro da piscina Eu vou comer tua bucetinha Dentro da piscina Vou comer tua bucetinha Dentro da piscina Melhor que rir O alterplanet é a piscina do momento Vem foder na piscina do juramento Vem, foder na piscina do juramento Vem, vem, foder na piscina do juramento Fé foder, foder na piscina do juramento Ela abrou quando eu tô na mão, vamo dar prazer pra ela Tá pra caramba, puxa os cabelos, tô tá pra na bondade Fé foder, o fé foder, o fé foder, o fé foder Para a vinheta, favela, o ritmo é seco Para a vinheta, favela, o ritmo é seco F första, första a vinheta Navarro, 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 é lá navarro Vem, vem, foder na piscina do juramento Só pra chapita, fode na papa da vinheta Vai foder, noite inteira Vem jogando a buceta, vai mulher ficar de cutro Senta a pata pra dar vasco O bazooka, o jj que te taca o cabelo Mano cria o xenão que te taca o cabelo Esse é um pro dodô, o juninho A buceta que te taca o cabelo Esse é o lugar rica Esse é um pro marvio Que te taca o cabelo Esse é o parazio Apontou do samamito Apontou do samamito Lá com os alemães Quem me putaria é a mistura perfeita Tropa do juramento Tá o bandido que ela aceita, vai Quem me putaria é a mistura perfeita Tropa do juramento Tá o bandido que ela aceita, vai Tropa do bazooka Tropa, tropa do bazooka Tropa, tropa do bazooka Mó, percussão Tropa, tropa do bazooka Tropa, tropa do bazooka Mó, percussão Mó, percussão Mó, percussão Mó, percussão Ela vem lá da pedeira Como de costume Ela vem lá da pedeira Como de costume Nó mete engravida E os alemão assume Se tu for lá na treta do júra Tu vai escutar a novinha gemendo Se tu for lá na treta do jura, tu vai escutar a novinha gemendo É o bazuca que tá fudendo, fudendo, fudendo É o L.O. que tá fudendo, fudendo, fudendo É o mano buga que tá fudendo, fudendo, fudendo É o mano baby que tá fudendo, fudendo, fudendo É o rondinho que tá fudendo, fudendo, fudendo É o nocefinho que tá fudendo, fudendo, fudendo É o mano vida que tá fudendo, fudendo, fudendo Entrou pra treta toda amiga e saiu com a bolsa tardendo É o boca rica que tá fudendo, fudendo, fudendo É o mano cria que tá fudendo, fudendo, fudendo É o revoltado que tá fudendo, fudendo, fudendo É o guerreiro que tá fudendo, fudendo, fudendo É o piloto que tá fudendo, fudendo, fudendo É o PQD que tá fudendo Ela sai de longe pra fuder, só pra entrar no peru Tem mulher da zona norte, zona oeste, zona sul As piranha vem de longe, brota pra fuder com a gente Tem mulher de todo canto, da bachada iluminense O DJ tá preparado pra acabar, catar buceta Desce rebolando pros Pitbull, faixa preta Desce rebolando pros Pitbull, faixa preta É o juramento 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 Olha pra trás E vem jogando Vem jogando É o juramento É o juramento Tá respeitando ninguém Você tá velho Você tá velho Você tá velho Você tá velho O bazen O LU Tá respeito do ninguém Esse é o mano Jota Tá respeito do ninguém Esse é o júlio Só tá respeito do ninguém Aproveitando Aproveitando Tô bolado Tô bolado Ô manda Com a filha da puta Respeito Respeito Despeito Respeita os palcos B ela entrepreneurs Respeita os palcos Também os cobertos Espeita 2016 Essa era, faz breasts pra respeitar ninguem Se ta pra tropa do jura! Fode com a tropa do jura! Mano é L o 입니다 que te bota. Fode com o mano blazuka! Mano é negu , que te bota. Da biweli te machuca! Senta pra tropa do juro, fora de tropa do juro Joga a xereca que jura, mano randinha te bata O trafinho te machuca, joga a xereca que jura Senta pra tropa do juro, fora de tropa do juro Olhando a torre te importa, o sucesso te machuca Senta pra tropa do juro, senta pra tropa do juro Sentando, 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 sent Vem ter papo de santo e cubado Vem pro juramento a noite Você sabe o pique da madrugada Só sai de lá de manhã Só não te garanto que você sai bem Se o rondinho te comer Quando você filha te comer também É só pra mim, é tu filho Se der pra homem vai acabar todo mundo Se fuder com o negão Hoje o vihão vai te comer junto No bebão na laje, tu sai com o bovinho Ele tá virando, tem que ser forte Ê mulher! Fode, fode, fode Vai novinha, fode Hoje tu fode Bazuca vai te comer E tu não vai bater na hora Fode, fode, fode Vai novinha, fode Hoje tu fode Bazuca vai te comer E tu não vai bater na hora L.O. Tico E tu não vai bater na hora O baby Fode Tico E tu não vai bater na hora Fode, fode Vai novinha, fode Gito Fode Sucesso Tico E tu não vai bater na hora Sucesso Tico E tu não vai bater na hora Só vem a peça Eu sou o bovinho E quer viver Eu sede Ó, ó, ó Puba Azul com o Zico Sede Que elas querem Match Puba Azul com o Zico Sede Que elas querem Match Match Vem na minha garota É Então sobe Vem pro seu momento Gino Fode Com o L.O. Da quadrilha Do juramento Gino Fode Com o L.O. Da quadrilha Do juramento Papo 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 Caiu na base Caiu na base Sem calcinha Fumó de 15 Caiu na base Sem calcinha Fumó de 15 Caiu na base Ganhou a PCX De porte dos criados Do juramento Vai na garota Dorme a noite É tudo que ela Sempre quis O chefão Te deixa Fute Patrocina Ronda De rolé Com os caralucos Tu tem que Tá preparada Toma esse vento Na cara Pega a água Joga a bala Enquanto tu Vai em braça Garagem Brata no juramento Cuidado Cima da pipa Papo 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 Jornada do ACV, e nós fuga-taja, vinha de madrugã na pista E o Carmo Cris vai te dizer, que o divã, que puxa o bloco do escriá É, camisão, nunca vou te falar, o chão tá bem, nunca vou te dizer, olha só Veja bem-vindo, essa é a terra do C.V. 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 É... É... Fica de quatro Eu vou ficar de Fica de quatro Fica de quatro Eu vou ficar de Fica de 4 Fica de 4 Joguei um robo, cê tem no caralho Ela vai gastar onde ela vem dançando Ela vai gastar onde ela vem balançando Ela vai gastar onde ela vem balançando Ela fica de 4 e nós empurra, empurra, empurra Ela fica de 4 e nós empurra, empurra Ela fica de 4 e nós empurra, empurra Ela fica de 4 e nós empurra, empurra Tem que ter justiça E tem prostituição No baile do juramento Que tem prostituição Pra vinha a ficar de 4 vou botar no seu burrão Vou te mostrar uma tretinha lá de trás do brisalão DJ Kai vai fude, fude fude seu xaratão X exatamente Vai foder, for demode seu charatão Não vai desaj honor, que nem faixão Não vai desaj này que nem faixão Navellinha que ca đeam, lament ra do siamo Bande à mértia, la nemmpla ver salão Bande à mértia, la nemmpla ver so Saranca va foder, for demode seu charatão Num ouro vai foder, for demosed seu charatão Ela é minha, vai foder, for demode seu charatão Mande a si vai zoder, for demode seu charatão A minha vai de, for demode seu charatão O maqui vai fuder, fudelone sou charakão Lá noTele Funcionais Funcionais Tropa do voldo levanta a mão O saque é juramento e é melhor não tenta não Tá tranquilo, mas eu te liga no parque Olha só o que eu tô te dizendo Eu vou lembrar do cara que é relíquia Não amo o juramento O barbulho aqui é doido Meu mano pensa e não se envolve Levanta a mão pro outro Quem tá com saudade do Paulo do bimbo Ela, ela vem do J2 Mas que piranha delícia Ela vem do J2 Mas que piranha delícia Bimbo na principal Doidinha querendo pica Vem aqui pro juramento e tá doidinha pra trançar Tu vai jogar, tu vai jogar pros pitipo do bazooka Senta pra tropa do Jura Pode com a tropa do Jura Tu vai jogar, tu vai jogar pros pitipo do bazooka Vítimo usado, coragem pra toque Sempre trajado no bolso do baló Consequentemente vai rolar O pente certo, tu me indica Essa noite vai ser foda Mas que piranha do Jura Mas que piranha delícia Que piranha da corrente É o que vai fazer Senta aqui É tudo que cê bovão Por isso que o Lucas tá comendo montão Por isso que o Caio tá comendo montão Por isso que o Dalo tá comendo montão Senta mozão Senta mozão Senta mozão Aqui no juramento Nós tá comendo montão Senta mozão Senta mozão Senta mozão Senta mozão Aqui no juramento Nós tá comendo montão O baile do juramento de Royce sú' em sorro Novinha fica de quarto, vou botar no seu burro Vou te mostrar uma tretinha lá de trás do briso alô Vou te mostrar uma tretinha lá de trás do briso alô O Lucas vai foder, foder, foder seu xaragão DJ Kai vai foder, foder, foder seu xaragão O Daluou vai foder, foder, foder seu xaragão Mas só fode, só xoxota, mas fode com jeitinho Mas se tu e pina, nós vai foder todos Mas fode só xoxota, mas fode com jeitinho Mas se tu e pina, nós vai foder todos Chorabu, chorabu, chorabu Chorabu, chorabu, chorabu Piranha, tem piranha, tem piranha Chorabu, chorabu, chorabu Chorabu, chorabu, chorabu Fica, senta, desce rebomando Agora o juramento é valente em comando Fica, senta, desce rebomando Agora o juramento é valente em comando Então bto, fica, sobe na poubina Não fica, sobe na poubina Então bto, tá u awhile Vem tão levanta os luzes Levanta a riscoque Vem mais que saudades Não falam bigode Acabou caô O pão de voa Casando a paz Morador gostou Ai, fica, senta, desce rebomando Agora o juramento é valente em comando Que viva, senta, pés de rebolado Aqui no juramento agora é vale de comando No juramento tá braba, bagulpa que apertou pra ela Loura, pique, cinderela, inédita aqui na favela É o marrom, passagem, grota, novinha É que se vai cantar pra tropa aqui do Jô Sabendo que as irmãs da força dá um rolé no morrão E não quer saber de um perigo, enxerga isso sem compromisso Bibi vai acabar com o dia Vai se atando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não É só um pente que rala com os anos Então se liga, doidona, mano de rock, tira onda O cara que te foguete e amanhã te abandona Vou foguetar, 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 tô senta com raiva Vou foguetar, 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 vou foguetar, tô senta com raiva Tu quer ver os amigos de glock com pente de trinta, tu nunca me case Mas no final do baile é certo de arrastar pra base Aonde tu dá a buceta, bebe leite e ainda apanha Tu é Patricinha lá na bar Aqui pra nós tu é piranha Tu é Patricinha lá na bar No juramento tu é piranha Tu é Patricinha lá na bar Pro DJ Caio tu é piranha Pro DJ Dalo tu é piranha Pro DJ Lucas tu é piranha Tu é Patricinha lá na bar Aqui pra nós tu é piranha Entendeu ou não entendeu? Tu é Patricinha lá na bar Pro Bazuca tu é piranha Pro Léo Barrão tu é piranha Tu é Patricinha lá na bar Pro L.O. tu é piranha Pro Obina tu é piranha Pro Baby tu é piranha Tu é Patricinha lá na bar Pro Marlin tu é piranha Pro Cria tu é piranha Por tentadura tu é piranha, tu é patricinha lá na bar Por bigodinho tu é piranha, por boca rica tu é piranha Por juninho da bolsa tu é piranha, por WD tu é piranha Tu é patricinha lá na bar, aqui pra nós tu é piranha Entendeu ou não entendeu? Brota na favela que você vai se envolver Brota na favela que você vai se envolver Vai ouça, ouça, vai beber, beber E no final da noite um pedido eu vou fazer E no final da noite um pedido eu vou fazer Sarra na piroca, mas não deixa fi a ouvir Sarra na piroca, mas não deixa fi a ouvir Sarra na piroca, mas não deixa fi a ouvir Boto, boto, balão pra subir, jogo lança na mão do juiz Boca, MT, baixa preta, comigo hoje o azulzota Baile do juramento, baile do juramento Esse é o baile do juramento Usando lança da razão, aqui no juramento Eu vou pegar no batonho, tacalha picadento Depois de ligue bem, vem pro juramento transado Depois de ligue bem, brota caralho Usando lança da maçã, aqui no juramento Eu vou ficar no quadrônito, tacando a picadeira Depois de ligue bem, vem pro juramento transado Depois de ligue bem, vem pro juramento transado Tá usando lança, enquanto isso a sua bunda balança Tu já tá na onda, não tá? É o MT, eu faço a preta, o carro aqui, eu faço uma música na internet Toma, 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 toma só gostoso em puri, toma, toma Usando lança, enquanto isso a sua bunda balança Tu já tá na onda, então se prepara que agora é sequência de puri Toma, em puri, toma, toma Desce O Bazuca com a pistola na tocha, é caçarrando O Bazuca com a pistola na tocha, é caçarrando O Bazuca com a pistola na tocha, é caçarrando Cria pistola na tocha, era caçarrão Lindo a bolsa com a pistola na tocha, era caçarrão Olha aqui, olha aqui, tá passando Olha aqui, olha aqui, tá passando Tava de gorra aqui na cintura, marretão Pra tirar foto, avistar a patricinha E tava me olhando, tava me enrolando Tava me enxergando Vem pro barulho, pra ver o peitão Chega do rindão É trabalho lindo, baleda Jura meu tempo, olha a postura Cama e cocodãozinho de ouro, cabelo encurtado Camisada da firma do mel, tá atravessando Vai desce de quarto, vai desce de quarto Vai desce de quarto, vai desce de quarto Vai sobe de lado, os camisada da firma do mel, tá atravessando Vem pro jurado, vem pro jurado, vem pro jurado Vem pro jurado O A-R-V-L-O, tá que nem a foto tem Ele tava aí, te estava Ele tava aí, te estava Ele tava aí, te estava Ele vira aí, aqui Ele tava aí, te estava Ele tava aí, te estava Ele vira aí, aqui É a boca do juramento Penta aqui, nós lago o aço Ô L-O, bota pra fuder Dá uma pentada e bota os cana pra correr Ô L-O, bota pra fuder O comédia, que tem pinto de aço Não, bota aqui, não coloca o colete Os mais falados tá com o peito cheio Sou a pedrada, sou aço, bandido Caralho, caralho, creme Faca, tira, 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 tira Representa, não é você